É isso, eu continuo com o seu espaço VIP, o município de Pacatuba está entre os 20 municípios de gestões mais efetivas do estado do Ceará, um número que nos trouxe até aqui para conversar com o prefeito de Pacatuba, Carlomano Marques, e falar um pouco, prefeito, do que deve esse reconhecimento, esses números tão positivos, de 184 municípios, estamos aí entre os 20 mais efetivos de planejamento, de boa gestão, qual o segredo de tudo isso? Olha, o moço não tem segredo, trabalhou, avança, não trabalhou, se ficar só dando desculpa, é porque não tem dinheiro, não tem dinheiro no Brasil todo, aqui não é diferente, a Pacatuba não fez já conta, porque o ICM é pequeno e porque o FPM, que é a parte que vem de Brasília, também emagreceu. Mas nem por isso nós deixamos de tocar obras essenciais, obras que o dinheiro já vem carimbado de Brasília. Nós aqui, nós não desviamos um centavo dos programas de educação, de saúde, de recriamento, de infraestrutura, então, eu acho que só pode ir mais, aí eu tenho que ser justo. O governador Camilo Santana tem me tratado muito bem, e tem me tratado com uma organicidade muito importante e eu lhe peço a permissão para fazer uma pequena colocação. Fica à vontade. Entre os 184 municípios do Ceará, Pacatuba ficou no 14º. 14º. Em todos aqueles índices, né, que são usados para referência. Então, isso só me traz, assim, uma alegria muito grande, primeiro, por saber que a gente, quando quer mesmo, quando a gente se prepara, o sucesso vem. Prefeito, o primeiro semestre foi bastante proativo, a gente assistiu aí a inauguração da Praça Mais Infância, e a Areninha São Benfio chegando toda estruturada, e vocês têm todo um cuidado com a juventude, isso é muito presente no Futuro É Agora, a gente acompanhou aí uma semana extensa da Semana da Juventude, estamos também na Semana Cífica, onde vocês preparam uma programação muito efetiva, uma programação muito atraente, envolve todos os pacatos urbanos, e trata-se de uma gestão muito proativa, prefeito. Eu não tenho dúvida, até porque, se você for mesmo botar o Pino Luiz, o 7 de setembro, foi uma... foi não é? Uma marca geopolítica, né? Sim. Representou o quê? Representou a época, a separação do Brasil e do Rio de Portugal. Então, nós não podemos, nós, juventude, nós não podemos mais pensar que o Brasil é o país da manhã, o Brasil é o país de hoje, nós temos que fazer hoje, não podemos esperar por 10, 20, 30 anos não, porque o Japão, o Japão, em 40 anos mudou a sua face, 40 anos, o Japão passou em tecnologia faz tempo nos Estados Unidos, né? Prefeito, falando um pouco do turismo, o portal de turismo retornou, a revitalização das Andréas, eu gostaria que o senhor pudesse fazer esse convite para os nossos fortalecências, as pessoas que estão nos assistindo, falar um pouco dessas atrações turísticas que tem em Pacatuba, né? Pé de Serra, o clima gostoso, a gente tem aí alguns parques, alguns passeios ecológicos, e eu queria nada mais, nada menos que você, que é um anfitrião desse município tão gostoso, pudesse fazer esse convite para o nosso telespectador. Bom, claro que o convite é dato, né? É, Pacatuba, é hoje, é hoje, na região metropolitana, é uma cidade que tem menos homicídio. Olha aqui, é um dado importantíssimo, né? Ah, não é brincadeira, caiu 81%. Na hora que você vai chegando, do lado do portal, tem um prédio, tem? Ali é a secretaria de segurança. Nós acompanhamos a inauguração. Pois é, então isso é o apetrejo também para trazer o turista, para ele praticar as rotas, para ele praticar o parapeco, para ele praticar, enfim. Todas as áreas já conquistadas diante desses anos de gestão, na sua opinião, qual hoje o principal desafio para a gente encerrar o ano e o nosso bate-papo aqui? Eu, você, nós nos conhecemos há tanto, o meu pessoal, o maior desafio, né, concluir o hospital. Eu não posso sair daqui como médico, você... Responsabilidade grande. Não, eu quero ter o prazer de depois ser entrevistado com você e informar que Carlão Mano Marques realizou a primeira cirurgia aqui no hospital da Bacatu. Olha que coisa boa. Vamos ficar na torcida. A gente tem acompanhado as ações da sua gestão, parabeniza. E está aí, o resultado são esses dados, né? O 14º lugar, entre 184 municípios, você que está em casa, a gente vai encerrar com algumas imagens, algumas atrações turísticas do município de Pacatuba, já que teve todo esse destaque. E eu conversei agora com o prefeito do município, Carlão Mano Marques. E a gente só celebra e agradece, parabeniza a toda essa equipe de produção, a vocês meninas, Débora Lima, Giovana Bezerra, nosso time de repórteres. Começamos sim a nossa campanha dos 15 anos, estamos nos últimos ajustes. E você que está em casa, você é telespectador, já sabe do nosso encontro toda terça às 9h50 da noite, aqui na sua TV Diário. E aí